Bom dia pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Veroni. A atividade de hoje é sobre o neo-impressionismo. Neo-impressionismo é a mesma coisa que divisionismo e a mesma coisa que pontilismo. Neo-impressionismo significa novo impressionismo. Então foi uma... só que foi um período que durou muito pouco. Um dos dois artistas principais, Paul Sink e Georges Chirman. Ok? Guarde esse nome aí. Esse daqui é um quadro de Georges Chirman, que é domingo, tarde de domingo, na ilha de Grande Jate. Olha que bacana esse quadro, tudo feito com pontinhos. Ele tem mais ou menos 3 metros e meio. Ele tem 3 metros e meio por 2 metros e 60. Falam que ele demorou mais ou menos 2 anos para finalizar essa obra aí. Toda feita de pontinho. Um pontinho do lado do outro. Eles não trabalhavam com pontos em cima. Como os pintores impressionistas faziam, para misturar as cores, eles iam direto na tela. Eles pegavam a tinta e queriam fazer o laranja. Ele pegava o amarelo, colocava na tela, colocava o vermelho, colocava o amarelo, colocava o vermelho. E misturando na própria tela, virava o laranja. Certo? O pontilismo não. Ele coloca pontinho por pontinho, um do lado do outro. Começa a dar uma reparada na sombra das pessoas. Esse verde, se você for ver, sabe só que tem um pouquinho de azul. Depende de alguns lugares, tem um pouquinho de vermelho. Tá? Olha só. Pessoal descansando, é muito bacana que a gente comece a ver a moda da época. Essa outra imagem aqui é o circo. Essa obra é muito interessante. Por quê? Porque é dessa composição que ele fez. Tem esse palhaço que está de costa para a gente. Isso aí é uma coisa inédita. Porque eles desenharam em primeiro plano só parte de uma pessoa. O que é o primeiro plano? Que está no início, que está na frente. Aí, do lado direito, ali no fundo, ali de pé, nós conseguimos ver ali as pessoas que trabalham no circo. Aí tem a moça que está em cima do cavalo. Que é a bailarina. Nós temos ali uma linha curva aparecendo mais do lado direito do que do lado esquerdo do palhaço. Isso dá movimento no quadro. E você consegue ver esse quadro da direita para a esquerda. Essa é a leitura dele. Se o rato não terminou esse quadro, quando ele faleceu, faleceu novo. Acho que ele tinha 37 anos quando faleceu. Ele estava fazendo esse quadro ainda. Mas dá para ver os pontinhos. Era uma técnica bem demorada mesmo. Não é assim, vou fazer rápido. E agora, nós vamos dar continuidade da nossa técnica. Eu fiz alguns exercícios para explicar para vocês. Eu usei aqui, nesse trabalho, de longe, parece verde. Mas o que eu misturei? Eu fui colocando pontinho amarelo, pontinho azul, pontinho amarelo, pontinho azul. Coloquei, lotei de pontinho amarelo aqui. Aqui eu deixei mais pontos amarelos. E depois fui colocando mais pontinho azul nessa região. Porque eu estava imaginando que a luz estivesse batendo aqui. Então, deu um degradê aqui. Certo? Olha que bacana. E aí, de longe, parece verde. Então, é a mesma coisa na televisão. Aqueles pixels que você vê na televisão, se olha, você começa a ver pontinho por pontinho. Perto, fica só os pontinhos. De longe, aí aparece a imagem. Olha que bacana aqui. Parece roxo. Mas aqui, está que cor? Vermelho e o azul. Certo? Então, misturei o vermelho e o azul. As cores primárias. Aí, formou o roxo. Olha esse lado aqui, que parece laranja. Eu coloquei o amarelo e o vermelho. Um pontinho do lado do outro. Certo? Então, essas aqui são as cores primárias que virou cores secundárias. Olha essa técnica aqui, ó. Eu coloquei esses pontinhos de lápis de cor. Esse aqui, lápis de cor. Essa daqui, lápis de cor também. Certo? Agora, essa aqui, eu fiz ela de canetinha. Fiz com uma canetinha fina. Essa daqui, de lápis de cor, eu deixei ela espaçada mesmo assim. Esse aqui, de lápis de cor também, eu deixei ele mais escuro aqui, dando um degradê para cá. Aqui, ele foi fazendo o quê? Foi afastando os pontos. Eu fui afastando. Aqui, eu deixei mais escuro o meio e fui afastando, clareando para os cantos. E aqui, eu imaginei os cantos escuros e fui clareando para o meio. Como se fosse uma luz batendo bem de frente aqui. Aí, eu fiz esse livro aqui com a técnica do pontilhismo. Eu desenhei o livro normal, tá? E depois, eu comecei a ver onde eu quero mais escuro. Ah, eu quero mais escuro aqui. Então, eu estou imaginando que a luz vem vindo daqui, ó. Ela vem daqui, nesse canto. Eu sei de onde vem a luz por causa dessa sombra aqui. Se eu fizer um risco no final da sombra, batendo aqui, seguindo direto, a minha luz, ela está nessa altura aqui, ó. Nessa direção. Aqui, não está batendo tanta luz. Então, quer dizer que ela está meio para cima. Então, eu fiz um degradê aqui também. Eu fiz um detalhezinho. Deixei mais escuro aqui, porque a luz está mais clara desse lado aqui. Tudo bem? Bom. Esse livro, vocês, eu acho que já fizeram ele na sala, mas eu vou explicar novamente aqui, ó. Primeiro, você define a altura dele. Depois, você vai jogar... Vamos imaginar uma linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? Eu vou pegar com uma régua, fica mais fácil para vocês entenderem. Vai até melhor. Vamos lá. Então, nós temos aqui a linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha que fica na altura do olho do observador. Então, essa aqui é a nossa linha do horizonte. É como se fosse aquela linha da praia, do mar. Certo? Então, ela fica lá no horizonte. Então, essa aqui... No meu caso, se eu estiver de pé, a minha linha é na direção do meu olho. Então, se eu estiver de pé, a minha linha vai ser mais para cima. Se eu estiver abaixada, a minha linha do horizonte vai ser mais para baixo. Então, se eu for ver uma carteira, por exemplo, eu de pé, eu vejo ela de uma maneira. Eu vou desenhá-la da maneira que eu estou vendo. Com a linha do horizonte aqui em cima. Se eu sentar numa cadeira, a minha linha do horizonte vai abaixar. Então, eu vou ver pouco tampo da carteira. Tá? Eu vou desenhá-la daquela maneira. Então, eu vou desenhar a linha do horizonte mais para baixo. Se eu estiver em cima de uma montanha, eu vou ver as casinhas que estão lá embaixo. Nesse ponto de vista aqui, que eu estou bem no alto. Então, eu vou ver as casinhas, os telhados, eu vou ver ela bem lá embaixo. Ok? Bom. Então, eu vou imaginar aqui dois pontos de fuga. Ponta de fuga 1. Ponta de fuga 2. Pontos de fuga são onde as linhas se convergem. Ok? Deixa eu apagar essa aqui. Tem um risco aqui. Bom. Vou definir a altura do livro. Certo? Definir a altura do livro. Eu vou jogar esse ponto para o ponto de fuga 1. Esse ponto de baixo para o ponto de fuga 2. Não, desculpa. 1. Depois, esse ponto de baixo para o ponto de fuga 2. E esse ponto de cima para o ponto de fuga 2 também. Feito isso, eu vou definir o tamanho que eu quero no livro. Eu quero que meu livro venha até aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Vou fazer aqui uma linha paralela a essa linha aqui. Cuidado, que vai acontecer muito isso. Você vai fazer paralela. Você vai fazer isso aqui, ó. Abrir a linha. Vou fazer isso, ó. Abrir a linha. Aí vai estar errado. Tá? Ela não é inclinada. Ela é paralela a essa linha aqui, ó. Tá? No canto do livro. Agora, eu vou definir o comprimento que eu quero ele. Eu quero desse tamanho. Agora, o que acontece? Esse ponto, se eu for para cá, vai ficar só uma linha em cima da outra. Então, eu jogo desse ponto do livro aqui no ponto de fuga 2. Então, eu vou lá. E esse ponto aqui para o ponto de fuga 1. Faça tudo bem suave. Certo? Agora, que eu vou fazer os detalhes do meu livro. Eu vou fazer a capa dele. Então, eu vou definir a largura que eu quero a capa. Que é dessa largura aqui. Eu jogo ela para o ponto de fuga 2. Embaixo também. Outro fuga 2. Tudo bem? Bom. Para não deixar de retão aqui, eu vou fazer uma curvinha nele. Então, vem aqui, dá uma curvadinha aqui. A mesma coisa eu faço aqui dentro. Dá uma curvadinha. E dá uma curvadinha aqui também. Tudo bem? E aqui dentro também, dou uma curvada. Certo? Bom. Eu tenho o meu livro aqui. Vou só engrossar. Vou suavizar ele primeiro. Vou mostrar para vocês como ficou o livro. Vou mostrar um detalhezinho aí. Ah, para fazer o ponto de lismo, não precisa contornar. Você vai dizer bem suave. Olha só o que eu vou fazer agora. Está vendo essa linha curva aqui? Ela não pode vir até essa ponta aqui. Então, vai ter que ter nessa parte aqui. Eu vou sair com uma outra linha. Um pouquinho acima. Essa linha, ele vai pegar só aqui. E esse pontinho de nada aqui, da capa, ele vai sair para lá. Só que ele vai sair só um pedacinho. Vou fazer isso aqui. E aí sim, agora sim que eu vou sair minha curva aqui. Olha que bacana que ficou. Está vendo? E essa linha que eu fiz por último, eu joguei para lá para mostrar que minha folha, ela não acaba junto com a capa. Certo? Ela tem uma espessurinha aqui. Tudo bem? Essa parte aqui, eu fiz esse pontinho de nada aqui. Quando eu subi aqui junto, esse pontinho, eu joguei ponto de fuga. Um. Esse pontinho aqui é bem pequenininho. Esse tracinho aqui é bem pequenininho. Ok? E eu fiz meu ponto, meu livro. Faça bem suave. O que eu vou fazer depois de feito isso? Vou fazer isso aqui. Suavizar ele, apagar ele, deixar bem clarinho. E começar a trabalhar com o pontilismo. A sombra. Vamos imaginar uma sombra aqui. Olha só. Imagina uma sombra no chão. E aí você escolhe uma canetinha. Eu, no caso, prefiro canetinha. Se você tiver lápis de cor, pode fazer lápis de cor. Se você tiver canetinha, lápis de cor, lápis, 6B. 6B é melhor. E aí você vai trabalhar com a técnica dos pontinhos. Ok? Um pontinho do lado do outro. Um pontinho do lado do outro. Se você for afastando os pontinhos, vai aparecer mais claro no local. Então, começa a colocar um do lado do outro aqui, ó. Não sei se é mais claro. Você vai começar a afastar ele aos poucos. Tá? Faça esses exercícios que eu vou mostrar. Que eu mostrei. Qual a atividade de hoje? É criar essa imagem toda aqui. Essas três esferas. Ah, quanto mede sua esfera? Não precisa ser o mesmo tamanho da minha. A minha, ela mede 3 centímetros e 2, tá? Esses quadrados, eu fiz ele com 3. Eu fiz ele com a largura da minha régua. Ok? Então, ó. Faça as três esferas. Faça os quatro quadrados. E o desenho do livro. Olha que bacana, ó. Mais escuro aqui, porque estão pontos mais próximos. Eu quero mais claro, eu vou deixando os pontinhos mais clarinhos. Tudo bem? Agora, depois eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colorir um desenho utilizando cores complementares. Ok? Uma boa semana pra vocês e até a próxima aula.